Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre essa mudança do Inter. Vale a pena continuar com o cartão Black do Inter depois das mudanças para o Priority Pass digital e acabando com os cartões adicionais? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, meus amigos, muita polêmica ainda envolvendo o Banco Inter do Digital. Alguns membros do canal, na data de hoje que eu estou gravando o vídeo, que é exatamente 20 de junho de 2024, alguns membros com seus familiares foram na sala VIP lá em Recife tentando usar o cartão do Inter no adicional. Não conseguiram. E aí ele gerou o cartão virtual, no caso o Priory de Pedra Digital, e a tendente explicou para ele que somente o titular poderia usar o cartão, pois são seis acessos intransferíveis. E aí sim, ele usou outros cartões que ele tinha, mas o cartão do Inter realmente não passou os adicionais, né? Bem, e o que muda a partir dessa mudança do Inter que aconteceu? Como a gente já vem divulgando para vocês, desde a mudança que o Inter começou a criar o relacionamento com vocês, falando da mudança que iria acontecer para o Priory de PES, nós estamos publicando no blog, no nosso canal do YouTube, já é o terceiro vídeo que eu trago para vocês referente ao assunto e colocando alguns pontos a mais referente às dúvidas de vocês, né? E o cartão Black do Inter, ele é chamado de Inter Campanhas, né? Esse Inter Campanha, ele é trazido, baseado aos perfis de clientes que buscam o cartão adequado, adequando ele àquele momento de vida financeira que você tem. Então, por exemplo, o Inter Week, que é aquela semana de investimentos que aconteceu nos últimos dois anos atrás, e o Inter fez então aquela campanha onde o cliente atingisse a meta de 20 pontos, 19, 20 pontos na época, tinha direito de pedir o cartão Black, né? Depois ele lançou também aquela campanha de Inter do Gourmet, onde você compra a assinatura do Inter do Gourmet, R$450, R$550, dependendo da promoção, e você acaba tendo a solicitação do Black em até sete dias úteis junto ao aplicativo do Inter. Também, aqueles clientes que têm um grupo de investidores que investiu R$100 mil em um grupo de 20 pessoas, que no total daria R$2 milhões dentro desse grupo, R$100 mil cada um, ele também teria direito de solicitar o cartão Black do Inter. Aquele cliente que participou de alguma campanha especial do Inter, também teria direito ao Black do Inter. E aqueles clientes que fizeram empréstimo consignado e financiamento imobiliário ativos ao Inter, eles teriam direito ao Black Campanha também. Então, isso é chamado Cliente Digital Inter Black Campanha, né? E o Inter, ele tirou os acessos dos adicionais. A partir do momento que ele colocou o Priority Pass Digital, o cliente, ele gera no aplicativo do Inter, lá no aplicativo, você vai entrar na aba Cartões, conforme eu estou usando a tela do vídeo para vocês, você entra na tela Cartões, na aba Cartões, lá embaixo você vai ver a opção Sala VIP. Clicando em Sala VIP, você vai seguir todo o procedimento e aí sim vai gerar o QR Code do Priority Pass para você usufruir aí os seis acessos que você tem direito ao ano somente o titular do cartão. Mas o cliente que tem os cartões adicionais, ele não gera Priority Pass, então no caso os adicionais desse programa não tem acesso a nenhuma Sala VIP, a não ser da Mastercard Black. Ou seja, as salas da Mastercard Black continuam normal para vocês que são clientes adicionais do titular do Inter Black Digitais, né? Então vai usar uma sala da Mastercard Black, só mostrar o cartão que vai entrar numa boa. Mas tirando isso, para o Priority Pass vocês não podem entrar, pois vocês não geram o QR Code do Priority Pass. E aí, aqueles clientes que tinham somente o Inter para esse efeito de Sala VIP, acabaram que a família não vai poder mais usar, somente o titular do cartão. Então a sugestão é que ou abra uma outra conta e compre o plano Inter do Gourmet para ter mais seis acessos e o titular, o esposo e a esposa podem entrar. Mas se tiver filhos e o filho for maior de idade e ele teria que pagar o Priority Pass, não teria como entrar, pois não tem como abrir uma conta do Inter para ter cartão de crédito para menores de idade. Então seria uma conta jovem, mas ele não teria o cartão de crédito do Inter, né? Então é uma coisa mais complicada. Então por isso que eu falei que dependendo do seu momento financeiro, esse cartão não seria interessante para você, tá? Aí seria legal você buscar o outro nível do Inter, que é você investir no 250 mil reais, você tem direito ao Black do Inter e limitado ao Priority Pass, o titular e os adicionais. E ou aqueles clientes que têm mais de um milhão podem investir no Inter Win e pegar o Black limitado também, titular e os adicionais, né? Então esses seriam os três momentos da sua saúde financeira juntamente com o Banco Inter. Inter, cliente digital, que você compra um plano inteiro gourmet, por exemplo, mais fácil conseguiria pegar, ou quitando quatro faturas quitadas de 7 mil reais, também poderia transformar o cartão no digital, ou dentro das outras opções que eu dei para vocês, ou ainda fazendo investimento 250 mil reais ou um milhão para pegar o cartão Black e limitado do Inter. Se caso você não tenha os 250 mil reais e gostaria de ter um cartão ilimitado para poder usar com a família, eu sugiro a vocês o Banco Genial. A partir de 50 mil reais investido na Genial Corretora, você já pode pegar o Black da Genial ilimitado titular, cinco adicionais gratuitos e convidados ilimitados ao Lounge Key. Então hoje o custo-benefício da melhor sala VIP usando um cartão ilimitado é o da Genial. Então ele fica no pódio aí dos melhores cartões para as salas VIP do Brasil hoje, tá? Então seria uma opção para vocês terem aí juntamente com uma opção de sala VIP limitado com 50 mil investido, tá? No Inter seria a melhor opção, mas seria 250 mil reais para ter o Priority Pass, né? Na Genial, 50 mil reais já pega o Black ilimitado ao Lounge Key, o titular, adicionais e convidados. E o que muda referente à pontuação? Não muda nada, tá? Os cartões do Inter continuam sendo sem anuidade. Eu trouxe aqui três modelos de cartões, só para vocês verem esse aqui é o titular e esse aqui é o adicional, só para vocês verem que esse aqui é um cartão adicional, eu tenho o adicional também, tá? Então, dentro das versões do Inter, tem o Inter digital que eu acabei de falar para vocês, que pontua 2,51 reais no loop e seis acessos ao Priority Pass digital. O Inter investimento, que é o Inter Black, conhecido como Inter Black, 250 mil reais a um milhão, ele tem direito a acesso ilimitado ao Priority Pass com adicionais ilimitados também, dois reais e cinquenta ponto um ponto no loop, tá? E já o Inter Win, ele gasta aí investimento de um milhão ou mais junto ao Banco Inter, ele faz um investimento nesse conceito e a pontuação do Black é dois reais um ponto no loop, tá? Então, seria as estratégias dos três Blacks do Inter. O Inter digital, o Inter Black e o Inter Black Win, tá? Seria para vocês aí. Então, para deixar claro para vocês, clientes que têm justamente a opção de cliente digital, os adicionais não têm acesso ao Priority Pass, porque você não vai gerar Priority Pass para os adicionais. Portanto, eles não terão acesso às salas do Priority Pass, tá? E caso você queira continuar com o Banco Inter, e como que vai fazer para a sua esposa, para os seus filhos entrarem, aí teria que abrir uma conta no Banco Inter para dar o conceito do Priority Pass para eles, através do Inter do Gourmet ou das opções do digital. que você pode contratar, fatura, investimentos, empréstimo e tal, né? Ou mudar a opção de cartões de crédito para um outro banco que dê acesso ao titular, os adicionais e convidados, tá? Então, por isso que eu falei da Genial, que é o caminho mais fácil. Caso você não tenha investimentos para Genial também, você poderia tentar o Banco Cicred, que o Cicred, a cooperativa tem o Black, que é ilimitado, titular, adicionais e três convidados ilimitados por visita. Acaba sendo interessante também, talvez um dos mais fáceis aí para conseguir de cooperativas. Tá aí para você a explicação sobre a novidade do Inter, a mudança para o digital do Priority Pass aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Leandro, o que muda do Priority Pass para o Lounge Key? É que eu já expliquei para vocês. O Priority Pass tem mais acesso em salas VIPs, né? Não que vai ser tanta mudança. Caso você não viaje internacional, você não vai sentir nenhuma mudança. Agora, você que viaja internacional e vai para lugares onde só aceita o Priority Pass, você vai ver que realmente a mudança foi para melhor, não para pior. Mas quem usava o Priority Pass, o Lounge Key do Inter com os adicionais para usar salas VIPs, acaba sendo pior mesmo. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri